Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vim compartilhar com vocês cumprinhas de livros cristãos em fanx, né, que eu fiz para a Alana lá no site do Amazon, tá? E se você quiser ver os outros livros que eu comprei para ela, vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Tem livros muito bons, assim, livros que foram machados, que eu comprei assim, comprei assim, é muito, muito legal e livros incríveis. Vão lá assistir, aproveita para conhecer e também lá na descrição do vídeo tem os links, tá? Se você quiser adquirir também. Vou começar com A Cereja do Bolo. Sim, porque eu já estava de olho nesse livro há muito tempo, eu acho que ele é mais meu do que da Alana. Mas assim, gente, é um livro infantil que todo mundo deveria ler, todo mundo de toda a idade, porque ele simplesmente é lindo de perfeito, que é este daqui, a maior de todas as histórias, a incrível jornada de amor e esperança que nos leva de volta ao jardim. Esse livro de Kevin de Jong, acho que é assim que pronuncia, ele é ilustrado por Dan Clark. Ele conta a história bíblia toda de Gênesis a Apocalipse de uma forma incrível, assim, lindíssima, conectando todas as principais histórias da bíblia e, gente, essa é surreal, é uma edição linda. Esse livro geralmente é muito caro, tá? Mas eu consegui comprar. Eu consegui comprar em promoção e muita gente comprou depois que eu divulguei lá no meu Instagram, inclusive, segue aí, que eu sempre estou postando promoção por lá e também no Instagram da Alana, tá? Vou deixar aí pra vocês. E a minha capa veio essa, eu não sei se é capa nova, eu não sei, porque quando eu fui com, quando eu comprei, esse nome, o maior de todas as histórias, ele vinha grandão assim. Vou até deixar uma foto pra vocês. E quando chegou, eu pensei que até era outro livro, não, mas a capa mudou. Eu recebi esta, que, inclusive, eu até preferi, achei mais linda. Então, ele é assim, ele é todo colorido, as folhas grossinhas, lindo, 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 olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que é a ilustração. É da Editora Geográfica, tá bom? Essa daqui é uma edição, tá aqui, de 2016. Então, aqui começa o sumário, olha, e ele vem em 10 capítulos e, no final, tem uma nota para os pais, que te orienta a ler a história, que é o capítulo 1, e aí conta a história. E os textos é muito curto, preciso, lindo, assim, gente, é poético, sério, gente, você lê esse livro aqui em dois dias. E ele é lindo, é muito emocionante, sabe? Muito, muito emocionante. Olha, aí vem capítulo 2. É um livro infantil? É um livro infantil, mas, como eu falei, todo mundo tem que ler este livro. Todo mundo tem que ler, gente, sério, sério, vale muito, muito a pena. É maravilhoso, não vou dar spoiler, não, porque eu queria muito que todo mundo pudesse ler este livro. Deixa eu só mostrar aqui no finalzinho a nota para os pais, que tem aqui, ó, nota aos pais, ó. Fala um pouco aqui, a Bíblia é uma grande história formada por inúmeras pequenas histórias, né? Então, dá esse... orienta aos pais, fala um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui no livro. E é incrível. Só digo uma coisa, contem, porque vale muito a pena. E aí, garimpando também lá pelo Amazon, eu encontrei dois livros que, eu confesso, que o que me interessou foi valor, né? Porque estava muito baratinho. Mas, depois, quando chegou aqui, eu fui ler, eu amei. Eu comprei as cegas, porque não tinha avaliação, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. Eu comprei as cegas mesmo e nem pesquisei nada aqui pelo YouTube, que é este daqui, As Aventuras de Krebe, O Caranguejo. Este daqui, eu comprei dois, tá? Eu acho que só tem esses dois. Não sei, se você conhece e se tem outros livros desse aqui, me conta, tá? Que é em Crenca na Praia. E eu comprei esse aqui, salvo por um tris. É muito legal a história. Esse aqui fala sobre perdão, rola uma briga. E aí, no final, traz uma lição a partir de uma passagem bíblica. Esse aqui fala de Efésios 4, 32, que diz, né? Sejam bons e atenciosos uns para os outros. Perdoe uns para os outros, porque Deus nos perdoa. Então, esse aqui fala do perdão. E esse aqui, salvo por um tris, ele fala da desobediência. Ele simplesmente desobedeceu os pais, né? E aí, no final de tudo isso, ele, ao Krebe, aprende a lição. E o texto que é trabalhado neste livro aqui, está em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Fala, filhos, obedeçam seus pais, pois isso agrada a Deus. É uma história muito legal, um livrinho muito bom, que eu amei. Ele é de Nedra Duga, ilustração de Patrick Dugan. Salvo por um tris e a editora, a editora Betânia. Muito fofinho, gente. Vale a pena ter aí na sua casa, sabe? Esses livrinhos interessantes. E aí, eu comprei uma coleção de livros para a Alana, que estava também com o preço muito bom, que é esta coleção aqui, Pequenas Orações, da editora Bicho Esperto. E aqui diz que é a Cristina Klein, é todo o som da Cristina Klein. E aí, eu comprei esta aqui, Orando por Toda a Família, Orando Antes de Levantar, Orando Antes das Refeições, E Orando Antes de Dormir, tá? Foi um preço muito bom, acho que foi R$ 5,00 cada um, vou deixar o preço aí. E o que eu achei muito, muito interessante, é porque vem o texto, ó, por exemplo aqui, Pai do Céu, ouve o meu pedido, deixe o meu som bem protegido. Vem a oração. E aqui, vem o comentário. Ah, você pode explicar, ó, Deus gosta quando você fala com Ele em oração, seja para pedir ou para agradecer. Ah, então, toda, ao longo do livro, fez a frase da oração, vem o textinho, ó, por exemplo, Quero sempre no Senhor confiar. Aí embaixo vem dizendo, É tão bonito ver uma criança acreditando em tudo que o Senhor pode fazer. Então, tu pode fazer a oração com a criança, e depois ir explicando o porquê daquela oração. Ah, é um livro muito lindo, aqui, ó, para agradecer as refeições. Eu gostei dessa coleção, gostei muito, principalmente pelo precinho. Amém. E aí eu comprei também esse Pai Nosso, ó. A Alana, ela já ora, ela já tem a oração dela, ela já sabe falar, mas ainda não tinha parado para ensinar o Pai Nosso. Eu estou me dedicando a isso, a ensinar o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu gostei desse aqui. Eu achei legal o Pai Nosso para as crianças, ilustrado por Solange, e também é dessa mesma autora aqui, tá? Da Cristina Klein. Klein. E é da SBN Editora. É um livro muito legal, e eu achei interessante, porque vem também a explicação, o Pai Nosso de cada dia. Aí embaixo vem, Deus sabe que precisamos comer e ficar forte. Dá-nos hoje. Por isso ele providencia nossos alimentos todos os dias. Achei muito legal, as ilustrações daquela bem antiga, sabe? Da época que quem colecionava papel de carta, quem é dessa época aí? Ai, revelando a idade. Eu sou dessas épocas que a gente colecionava papel de cartas, né? Ai, gente, que tempo bom, que não volto mais. Enfim, é um livro baratinho, simplesinho, rapidinho, você lê com a criança, e eu gostei. E por último, mas não menos importante, eu vou mostrar novamente esse livro aqui, A Tempestade que Parou. eu mostrei esse livro no outro vídeo de achados, assim, livros que eu nunca tive acesso, que eu nem conhecia, que eu encontrei cá em quando lá pelo Amazon, que inclusive tá um livro, assim, livros incríveis, vou deixar também o link pra vocês irem assistir, mas ele é um livro cristão, e eu decidi mostrar aqui também, tá? É um livro cristão, cristão, que fala sobre a... Jesus Parou a Tempestade. Mas ele conta a história de uma forma incrível, incrível. as ilustrações são lindas, é da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E vale muito, muito a pena. E no outro vídeo eu até mostrei a parte preferida, que é este daqui, ó, Deus é o centro de tudo, ele criou tudo, e por isso que ele teve poder de parar Jesus, no caso, Jesus é Deus, e por isso que ele teve poder de parar o vento, o mar, porque ele é dono de tudo, né? E aí, ó, quem é Jesus? Perguntam aqui, né? E no final, Jesus é Deus, ele comanda tudo. Gente, é um livro muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, e aqui vem assim, contos que nos contam a verdade, como sabemos sobre a tempestade que parou? Aí vem falando sobre o texto, né, algumas curiosidades ao longo da história, assim, maravilhoso. E eu comprei também, ó, porque eu sou, só compro livros em promoção. Eu fico lá caçando até encontrar promoção, até baixar. Sou dessas. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de livro, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, curte, venha fazer parte da nossa família, ative as notificações pra vocês não perderem meus próximos vídeos, é um canal de maternidade, né? Mas assim, eu sempre tô postando cumprinhas de livros também, porque é uma área que a gente gosta muito, que a Lana ama demais, inclusive, você pode estar seguindo o Instagram da Lana, que eu sempre tô postando diquinhas por lá e postando sobre a Lana nesse mundo aí da leitura, tá? E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho